A seleção brasileira de futsal já está em vitória para o amistoso desta noite contra a Polônia. Antes do treino, os jogadores fizeram a festa da garotada de dois projetos sociais do governo. A má notícia é que a estrela da equipe, Falcão, está fora do jogo por causa de uma lesão na coxa. Mais uns 10 dias ainda para recuperar. É uma lesão tão simples, nunca... Acabei ficando um tempão. Acabei por vontade de estar aqui nesses jovens, voltando antes do tempo lá no Ceará, nos treinamentos onde eu senti a lesão de novo, mas agora tentar recuperar 100% para chegar no Mundial inteiro. Falcão não vai jogar, mas fez questão de vir com a equipe até a vitória. Durante o treinamento, se limitou a dar voltas na quadra. E fora dela, ele sabe muito bem a importância que a seleção de futsal tem para as futuras gerações. Você tem que motivar de alguma forma, né? A gente sabe que um estado tão bacana como esse, a gente sabe que está afastado dos grandes centros do esporte, né? Independente do esporte que seja. E esse contato direto só vai incentivar. Acho que a nossa vinda aqui, a gente espera que seja a primeira de muitas com a seleção brasileira nessa sequência. Nos próximos anos, esperamos que seja um evento anual. E para a gente é um prazer enorme ter esse contato direto com as crianças. O jogo contra a Polônia faz parte da preparação para o Mundial da Tailândia em novembro deste ano. Os ingressos para a partida de hoje já estão esgotados. Brasil e Polônia começam às 7 horas aqui no ginásio do Tancredão. Rodrigo Peçanha para o Tribuna Esporte.